O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imbomiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonsim, 688. Foi encontrado na tarde da terça-feira, 2 de janeiro, Roberto de Freitas Gouveia, de 43 anos, conhecido como Dinamite, morador de Garambéu, que estava desaparecido desde o dia 30 de dezembro. Conforme informações, o homem entrou em contato por telefone com seus familiares e informou para uma das filhas que está em TAPES e que passa bem. Mais detalhes do que ocorreu com o indivíduo desde que saiu de casa não foram informados.